Eles ficaram mais baratos nesta semana, 15% de desconto em média. Quem deixou para comprar agora, saiu no lucro. Está mais barato? Demais! Nesse ano você acha que está mais tranquilo para comprar ovo de Páscoa? Bem melhor mesmo. Aqui está mais barato? Então vou comprar aqui. E atenção, o preço dos ovos de Páscoa pode ficar ainda mais atraente, pelo menos aqui, nesta loja do Mercado Central de Belo Horizonte. Já deu uma baixada, vai baixar mais ainda. Lá para quarta, quinta-feira, vai ter uma boa apresentação aí. Mas é bom pesquisar bastante. Segundo o levantamento do site Mercado Mineiro, realizado entre os dias 7 e 11 de abril, o preço de um mesmo ovo pode variar em até 105%. Além de doce, a Páscoa do consumidor de Belo Horizonte e região metropolitana vai ser mais farta de bacalhau. O peixe está mais barato. O quilo do porto, por exemplo, custava R$ 63,00 e agora é vendido a R$ 56,60. 10% de economia no bolso. Esse ano todo mundo vai comer bacalhau. Preço bem excessivo ao bolso do consumidor. Em média, 49,81 quilo do bacalhau do porto. Com uma expressura até bem graúda. Para alguns consumidores, bem que o preço poderia estar mais camarada, não é? Está um pouquinho salgado, né? 3,144 quilos aqui. Uma peça dessa, quer dizer, está meio puxada ainda. Vai levar. Vamos levar, tem que levar. Semana Santa não pode passar batido não, né?